Você só vai convencer o seu marido que é importante o uso da ficha técnica quando ele entender o que acontece, por que a ficha técnica é importante, qual é a consequência de você fazer ficha técnica legal de todos os pratos que você tem no seu restaurante, como você começa a dominar aquilo que você faz na cozinha a partir das fichas técnicas. Mas não é nada disso que vai convencer ele. Ele vai ser convencido a hora que você conseguir entubar nele isso, esperar o resultado do primeiro mês e ver que no primeiro mês ele reduziu o CMV dele, sei lá, de 40 para 35, vamos supor. Aí você fala, pô, 5% só, político? Legal. Se o restaurante do cara fatura 300 pau, por exemplo, por mês, 5%, nossa, dá 6 pau. Por mês, 5% dá 6 pau por mês. Aí todo mês ele vai ganhar 6 pau. Aí você vai ver se ele não está feliz, se ele não acredita nisso.